Mas, Lídia, você também traz informações acerca da Secretaria da Juventude. Tiago, na Secretaria da Juventude também há uma reclamação com relação à situação financeira da pasta. Hoje eu entrevistei o novo secretário, João Duarte, e ele afirma que encontrou uma dívida de mais de um milhão. Vamos acompanhar. Hoje, atualmente, ela tem um débito superior a um milhão de reais, tanto com relação a contratos como com relação a restos a pagar. E a gente, para ter uma melhor eficiência do gasto público, nós vamos organizar essa questão desses débitos para poder dar adiante os projetos da Senjuve. A gente vai trabalhar nessa questão de eficiência da gestão. O que nós vamos fazer? Eu vou pegar o orçamento, separar o que tem para pagar. Paralelo a isso, a gente vai criar um Fórum Municipal da Juventude, ideia do doutor Pessoa, do prefeito, para poder ouvir a sociedade. Mas, não muito distante, a Secretaria da Juventude administra dois CELS, que são os Centros de Artes e Educação Unificados, que ficam nos dois extremos da cidade. Nós já estamos articulando, via Prefeitura Municipal de Teresina, para poder dar melhor condições, tanto de trabalho como de projetos para a população. Olha, Tiago e Elivaldo, o fato é que, pelo menos, até os 100 primeiros dias de gestão, essa questão financeira vai ser a principal pauta da atual gestão. Os secretários conhecendo agora realmente a situação das pastas que eles assumiram. E, como diz o secretário de Finanças, Robert Rios, é o momento de tentar buscar um equilíbrio para que a Prefeitura possa, de fato, começar a funcionar e essa nova gestão possa dar os resultados esperados, Tiago.